As pessoas sensíveis, elas podem ser tanto quanto muito felizes ou quanto muito infelizes. Mas são as únicas que têm a capacidade de serem verdadeiramente felizes e plenas. As outras pessoas que são insensíveis e fechadas, elas nunca vão ser felizes. Elas vão ser o quê? Podem ser, como é que fala? Iludidas. Elas vão estar sempre com vazio. Elas podem tentar preencher esse vazio com atitudes superficiais, mas nunca vai ser o bastante. Por mais prazer que elas sintam, momentos de euforia, só que isso vai causar o quê? Vício. Você vai ficar viciado em momentos de euforia que eles anestesiam o vazio que você tem. Anestesiam o vazio que você tem por não estar o quê? Sendo sensível, aberto e... É como eu falei antes. Você está nessa fortaleza de sombras, te protege, mas ao mesmo tempo te corre de dentro para fora. Esse vazio só cresce. Por isso que, no final, essas pessoas que parecem ter tudo, muitas ou se matam, ou se usam, ou têm overdose de alguma coisa. Eu vejo, pelo menos, as pessoas que são sensíveis e infelizes... Solidão. Solidão, mas eu vejo nelas uma chance. Porque são pessoas boas. Sim. Por mais que elas estejam fechadas, elas estão fechadas porque não tiveram oportunidade, não sentiram... O que é ser feliz? Uma pessoa indiferente, eu não vejo possibilidade. Esse é caráter. Verdade. Uma vez que você é... A pessoa é caráter. O caráter é algo que se constrói na infância. Depois de adulto, dificilmente você não consegue. Uma vez que você abraça as sombras, talvez é um caminho sem volta. Essas pessoas se corromperam, vendeu a essência. É. Elas começam a refletir sombras. Começam a... Quando sua vida começa a refletir ilusão, sombras já era. Você abraçou o caminho das sombras. Essas pessoas sensíveis que sofrem, porque elas estão resistindo a esse caminho. Resistindo a... As tentações. Resistindo a se vender e se corromper. Estão... Elas resistem. E por isso são cada vez mais pressionadas e sofrem mais. Por isso que eu vejo em desesperança das pessoas. Porque elas ainda não se venderam, ainda não se corromperam. E... O garata não foi distorcido. Então, por isso que eu digo mais uma vez. Não podemos... As pessoas sensíveis não podem ficar sozinhas. Elas unidas vão ser mais fortes. Vão superar todas as armadilhas das sombras. É isso. Então, se o reino dos céus está dentro do homem ou dentro do homem, sabe-se disso? Como é que você alcança isso? Como é que você... Como é que chega lá? Sentindo? A única maneira que a gente pode... Perceber Deus, sei lá... Sentir. É sentir. Somente com a sensibilidade. Porque que os anjos mais próximos de Deus também... Nessa... No ranking da hierarquia também são os anjos com mais... São os anjos músicos. Se você for ver a hierarquia dos anjos... Os anjos mais próximos dos anjos também são anjos músicos. E sabe-se que para você ser um excelente músico... Quanto maior a sua sensibilidade... Mais a sua música vai refletir tudo que está à sua volta. É como você atingir mais pessoas. Tocar mais pessoas refletindo o que elas são. Sentindo, tocando e harmonizando. Então... Quanto mais próximo de Deus, mais sensível a pessoa. Quanto mais sensível o músico for, melhor o músico. Então a sensibilidade, o sentir é algo importante. Assim como é algo que eles querem... O tempo todo, a mídia, tudo querem inibir de você. Querem que você deixe de sentir. Seja indiferente, seja... Eles querem colocar no ser inconsciente. Eles querem colocar no ser inconsciente isso. As pessoas não percebem. Eles querem colocar no ser inconsciente isso. E a felicidade é algo prático. Seja superficial. Tenha prazeres superficiais. Ou seja, tenha momentos de euforia. Isso é ser feliz. Estar eufórico não é estar feliz e pleno. Estar pleno é você... Acho que... Estar em harmonia com as coisas. Estar conectado. Estar no presente. Quanto mais no presente você está. Quanto mais você sente o seu presente. Mais pleno você vai ser. Mais verdadeiramente feliz você vai ser. E... Tudo que a gente vê hoje em dia. É pintar as pessoas. Tudo. Costumes. Se feche. Seja frio. Não precise de ninguém. Seja fodão. Seja indiferente. Quanto mais indiferente você for. Mais forte, mais foda você vai ser. E... Só ilusões. Te vendem ilusões. E o custo é o único e verdadeiro caminho para a felicidade. Que é... Sentindo. Sendo sensível. Amando. Tchau. 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 Tchau.